FIFA 2016 Match Day 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 Meio da semana para a Liga Europa 5-1 contra um adversário bastante fraco E o Benfica perdeu contra o Galatasaray E o Benfica já tem duas vitórias Chuchu, mas pronto. Isso é um dado que me parece muito óbvio que o João Pereira está a jogar no derby. O João Pereira é muito experiente, tem essa vantagem em relação ao jogar. Apesar do jogar, na minha perspectiva, na minha visão, o jogar tem estado melhor que o João Pereira. Quando joga é melhor. Mas pela experiência do João Pereira de derby, pode ser o tiro pela 4, porque o João Pereira, não sei, mas se calhar para aí 50% dos jogos acabou na rua. Estou a dizer um número assim para o ar. É um pouco arriscado o João Pereira. O João Pereira, às vezes, para-lhe completamente o cérebro. É um excelente profissional, mas nestes jogos o sangue sobe-lhe completamente ao cérebro. O William Carvalho e Adam Silva parece que é inevitável desta dupla aqui no meio campo. Na esquerda, quem vai jogar é este menino, que já não é menino nenhum. Brian Ruiz, ele que está de regresso e tudo indica, irá jogar do lado esquerdo. Do lado direito, João Mário. Exatamente, já está certo, está bem aqui implementado a situação. Poderá aparecer, o que eu acho que pode Jesus pensar em fazer é tirar um dos avançados. Neste caso seria Gutierrez, tirar um destes avançados. Baixar um para o lado do Adrian, ficar dois assim à frente do William Carvalho. E esses dois serem Adrian, João Mário e, nesse caso, com o Slimani sozinho na frente, iríamos ter na direita Gelson Martins. Poderá ser esta a tática, ou é esta, ou esta que está aqui a apresentar. O Sporting vai jogar assim, com dois avançados, ou vai jogar com um avançado, com João Mário no meio e Gelson na direita. Eu quase tenho a certeza, amigos, se for ver se é uma coisa tipo de apostas, o Silvio apostava. Porque é pelo pensamento, acho que vocês, se estão a par das situações, percebem o que é que o Silvio quer dizer. Agora, poderá haver surpresas, ou vocês já sabem o que o Jesus gosta de inventar. Espero que não, espero que não invente. Espero que o Sporting seja o com dois avançados. O Sporting, se quer jogar para ganhar, tem que ir à luz e com a equipa que tem ganho os jogos para o campeonato. Máxima força, jogar para ganhar. Pode não correr bem, não corre. Se não correr, não corre. Mas, ao menos, apostou e arriscou em ganhar. Se não conseguir, porque o Benfica foi melhor, foi mais feliz. E depois teremos cá o jogo nem alvalado para tirar as temas dos clubes rivais. Por isso, não fico muito preocupado. Daí, o Silvio está aqui, com estes 5 minutos e tal, a falar sobre a tática, sobre o que é que pode vir a ser o Sporting. Vocês já sabem que o Silvio é do Sporting e tem a opinião bastante formada. Poderá não ser a mesma que a de muitos, mas... É certo é que, certamente, irá ser a mesma opinião de alguns. Vamos ao jogo? O Silvio não está com som, o ambiente é épico. Eu já estou a sentir essa situação. O ambiente vai ser épico. Eu não sei se com tambores, sem tambores, se com tarjas ou sem tarjas. Sei que os adeptos do Sporting vão se apresentar na máxima força, no apoio à sua equipa, tal como os do Benfica, que vão encher por completo o Estádio da Luz e proporcionar um grande espetáculo nas bancadas. E espero que depois se traduza também em campo. What? Aparece ali o Benfica em primeiro? Está viciado. Mitroglu e Jonas. Benfica com 11 aqui, escolhido pelo computador, mas poderá ser este o 11 titular. Julio César na baliza, Eliseu Jarrell, Luizão Silva, o Samarys, André Almeida, Gaitan, Gonçalo Guedes com Jonas e Mitroglu na frente. Este poderá ser o 11 do Benfica contra o Sporting. Poderá vencer, como poderá não ter André Almeida e ter Feija, por exemplo. Vejo essa possibilidade, no caso do Sporting, Rui, Patrícia e na baliza, Jefferson, Naldo, Paulo Oliveira, João Pereira, no curto e defensivo, William Carvalho, Adrian Silva, Brian Ruiz na esquerda, João Mara na direita, Guterres apoia a Slimani, Slimani apoia a Guterres e vão tentar, estes dois avançados, marcar golos no Estádio da Luz. Sporting Lisbon, temos um comentário aqui dos chinamarqueses ingleses. Vamos ver como é que o jogo corre, está em classe mundial, uma dificuldade altíssima, a segunda mais alta e o Silvio vai ter dificuldades, vai ter dificuldades porque, vocês dizem, porque o Silvio não está habituado a jogar offline. Olha, ai mãezinha do céu, o Jefferson me cagou-se todo, não foi? Meu irmão, bem quente, Jefferson, já estás aí contra as redes. Isto está tudo vedado, vedaram o Benfica meteram tipo uma enjala à volta do campo. Tira, vai, miudo. Olha, está sozinho. Ai, ziz, 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 ziz. Ruim Patrício na baliza. Calma? Isso, o Guterres. Ah, seu maluco do Guterres. Sai daqui, Eliseu. Deixa eu voltar. Eliseu, a grande baixa do lado do Benfica, sem contar já com o Sálvio, é, sem dúvida, a ausência de Nelson Semedo a promessa, a jovem promessa que o Benfica tem no pontel que tem estado a jogar muito bem sinalizar Nelson Semedo com consequência à chamada à seleção nacional a grande luta que poderá haver no caso do Benfica jogar com dois avançados que é óbvio que vai jogar com Mitra ou Rui, Jonas que deixa um pouco mais o que é que poderá acontecer é uma luta bastante interessante que vamos ver William Carvalho, o senhor William Carvalho vai ter essa missão de tapar ali os caminhos de Jonas porque Jonas é sem dúvida muito criativo nós sabemos que neste momento há dois jogadores muito fortes no Benfica e que passa muito por eles o jogo Jonas e Gaitan Gaitan que marcou um golo muito bom no jogo da Liga dos Campeões contra o Galatasaray Jonas e Gaitan são sem dúvida as pedras essenciais, pedras que vão provavelmente sair deles os golos ou provavelmente as assistências para os golos do Benfica porque não sei se 90% é um número exagerado mas maioritariamente os golos e assistências passam por esses dois homens que são muito influentes na equipa e o Sporting para contrariar isso vai ter que jogar como um todo numa só voz todos juntos para anularem as boas individualidades que o Benfica tem o Sporting também as tem é uma certeza Samaris no meio-campo também parece uma pedra muito importante mais agora com já era com Jesus mas agora com o treinador Rui Vitória Samaris ser mais preponderante sem dúvida alguma e mostrar toda a sua classe qualidade de passe distribuição de jogo tal como o William faz no Sporting não ao nível do William a meu ver mas é sem dúvida um bom jogador Samaris e que vai ser também muito importante neste derby o pessoal está aqui a tentar fechar o caminho que vocês podem ver o computador dificuldade alta é isto é posse de bola andar para um lado e para o outro muito pouco de futebol ou de repente fazem uma jogada tenta 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 um golo é assim o FIFA é assim é posse de bola posse de bola não nos deixam jogar e quando nós a temos é uma facilidade tremenda a atirar é as dificuldades no FIFA traduz-se por isso o Celso não gosta sinceramente não gosto do offline do FIFA é uma opção que eu já vos tinha dito daí não fazer o modo carreira porque eu não gosto não gosto do offline do FIFA enquanto que acho que o offline do PES é muito superior não porque o do FIFA não porque o do PES seja muito bom é mais porque o do FIFA é muito mau é mover agora em termos de online 5 estrelas nada a dizer para tirar a bola é uma doença já no online é mas isso é para os dois lados que é online é um contra o outro tanto um como outro não é computador acho que dá para perceber o Celso gosta de sempre explicar as coisas para aquele pessoal que tem mais dificuldade a perceber mas acho que vocês conseguem chegar onde o Celso a explicar vou tentar fazer um posse de bola João Pereira olha para Theo Theo para a direita para João Mário João Mário que não vai dar tanta profundidade mas vai ser muito importante para fechar caminhos a Gaetano à direita vai ser muito importante já está antecipação antecipação mutizada bot completamente inteligência artificial mudança por exemplo o Celso consegue andar com um jogador o computador anda com todos late com todos é uma luta completamente de sistema a forma de pensar de jogo do FIFA em modo offline é horrível o computador que joga com a equipa é horrível é o acho que é o principal aspecto negativo neste FIFA já vem de 2 3 4 FIFAs atrás porque o FIFA não era assim sou do tempo em que o FIFA jogava modos de campanha e dava pica jogando modos de campanha agora a pica que há no FIFA modos de campanha é a simulação simular os jogos e todo o aspecto de menus todo o aspecto de transferências tudo isso é muito bom porque jogar é fixe tipo modo treinador jogar tipo modo treinador jogar os jogos simular nesse aspecto é fixe Ana Slimani Islam Slimani adoro adoro muito bom Argelino muito lutador vai ser uma uma dor de cabeça eu apontei o Jonas e Gaitan como principais pedras do do Benfica mas também posso falar do Sporting claramente William Carvalho e Islam Slimani acho que são as duas dois jogadores são os dois jogadores também com o maior foco William Carvalho e Slimani apesar que o Sporting vai precisar dos outros jogadores sem dúvida alguma para conseguir levar vencido tal como o Benfica mas o Sporting tem que ser muito mais forte em termos de conjunto para ganhar este jogo vai ser um grande jogo amigo isso está chitadíssimo e estou ansioso que chegue a hora do derby e para vocês que estão a ver este vídeo e já está muito em cima da hora imagina se tu achas o jogo estou aqui para o lado do Benfica se tem por exemplo posse de bola lá está o computador é isto que faz posse de bola posse de bola vocês não têm deixado de entrar mas eles do momento para o outro fazem ali uma jogada bem rápida tipo botizada e fazem golo e é o que provavelmente vai acontecer nesta dificuldade dificilmente o Silas consegue terá daqui um resultado positivo mas vou tentar aí está corta mesmo medefex vem com ele vem aqui ganhar profundidade ai se o passo sai para a semana Samaris Jonas Jonas bola para Mitroglu remate da treta não foi Samaris Rui Patrício claro que Rui Patrício e Júlio César são dois nomes muito fortes nas balizas aliás os três grandes têm três grandes guarda-redes não é por aí que o o Português perde aliás é um dos grandes fatores nós temos os três grandes guarda-redes Sporting português ainda bem o Porto um espanhol e o Benfica um brasileiro todos eles excelentes guarda-redes bem Paulo Oliveira bola para Brian Ruiz Brian Ruiz aqui a aparecer no meio oh my god isto é ganhando ganha uma falta não é Silvio o último está à esquerda o Brian está no meio está todo maluco não dá está ele aí para trás perder a bola não é com eles bola em Gonçalo Guedes bola para Samaris Samaris mete no meio não não mete leva a bola quer levar a bola para casa bola para trás para Jardel Jardel vai meter outra vez para Samaris 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 que vai fazer Samaris não vai fazer nada bola para o meio bola para André Almeida André Almeida para Jonas Jonas para André Almeida chutou na atmosfera substituições já entrou Jiménez se o mitra o Gloo o Silvio acho que não não sei se vale a pena fazer substituições ou não amigos o Silvio nem está a jogar é só defender ou eles têm a bola a bola sai daqui bora 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 agora acredita aí está Luizão supersónico mas isto é um Luizão supersónico fazer um corte diabólico ele tipo está uma distância mas de repente está com velocidade supersónica de Luizão faca da lógica FIFA offline bem vindos o Sporting o que é que podia fazer aqui substituição o que é que poderá acontecer se esta for equipa que o Jorge dos iniciar poderá acontecer muita coisa poderá sair a Adensilva poderá imagino que o Sporting está a perder vejo claramente um Gelson Martins entrar cedo na partida possível Montero também entrar é muito provável o Montero também já é um pouco experiente nestes derbys deixa cá ver mais o que é que eu posso fazer mais Aquilani também poderá ser uma boa opção mas Alisson Martins estará ali também poderá aparecer Mateus Pereira por exemplo Brian Ruiz não está em grandes condições também é uma dúvida é uma das coisas que pode acontecer no jogo é Ruiz não estar em condições ele não adquiriu agora jogos nem na taça nem na Liga Europa nem para ganhar ritmo competitivo Mateus Pereira pode ser uma opção muito válida para aquela posição até porque Mateus Pereira jogou na esquerda na Liga Europa isso poderá ser uma informação um índice de que há essa grande possibilidade de Mateus Pereira jogar do lado esquerdo da formação verde e branca e por isso o Zé vai trocar vamos pôr o Mateus Pereira do lado já São Martins do outro aí poderíamos estar aqui também a pôr Mané por exemplo nas costas de Slimane iria ser um completamente quebra-cabeças meter estes 3 minutos nos 60 minutos da partida 60 a 70 minutos Gelson Mané Mateus Pereira a defesa do Benfica com Eliseu muito débil a defesa direita Silvio muito débil com o Luizão e Jardel não serem assim grandes na velocidade são muito bons posicionalmente Jardel não é assim tão lento como olha o próximo encontro curto contra o Estreo Prey estão a ver o que é que o isso quer dizer aqueles 3 miúdos o Sporting tem tudo todas as condições para mexer muito com aquela defesa do Benfica se estiverem em desvantagem na procura do gol com o Slimane na frente com esses 3 por trás dele ou sai tudo perfeito ao Benfica e é aquelas noites que a bola nunca não entra ou então a situação vai se complicar já está Mateus Pereira com a bola cuidado está aí o Supersonic cuidado com o Supersonic já passaste vai miúdo isso bola para o João Mário o João Mário mete para até o Gutierrez vai fazer Gutierrez vai meter para Gelson oh my god deixa não passa não passa já cortou Nico Gaitan parece ele que começou agora o jogo está com os sete minutos onde é que tu vais corre mais com o Paulo Oliveira não mas é maluco por cabeça com Pereira Gelson vai miúdo olha aí oh só a árbitro fecha 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 bem Naldo boa pressão boa pressão boa pressão boa pressão fecha 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 agora fecha agora não pode passar daí a bola pode passar daí a bola Sporting aqui a pressão muito alto o Luizão tem que chutar para a frente mas o engraçado é que o chute para a frente do Luizão sai um autêntico passe e aqui o passe do Naldo vai para os pés do Samaras bola para Pizzi Pizzi que já entrou tanto já entrou bola para Silvio Silvio para Pizzi Pizzi para Samaras Samaras para Jonas chutou mas chegou não é que o Jonas não tire estes coelhos da cartola de vez em quando que nós já vimos muito computador muito computador vejo esta jogada fenomenal fenomenal classe mundial no seu melhor para a esquerda de Jonas bola no ângulo não digo que isso não possa acontecer ainda há pouco tempo o Jonas fez um golo assim se não melhor mas eu estou a dizer que é indefensável amigos era impossível parar aquele ataque não aquela maneira que foi feito vamos ver olha aqui como é que eu passo aqui uma lentidão de movimento ah está sem ela ah está sem ela eles nem fazem tackles o Gaintan que não é defesa ai ai olha olha não vai à bola estão vendo não detenta à bola só o computador tudo computador tudo computador bora 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 vamos pôr isto outro atacante cá está carcela com 6º sentido muito muito apuradíssimo mora bola para o Teo bem jogado bola longa para Matias Barena Matias Mateus Pereira digo sempre Matias não sei porquê amigos não perguntem cruzamento que mau cruzamento bola para a Gelson já não agarra bola apanhou velocidade deve estar a relva minhada com certeza fecha oh my god Silvio Silvio aí está agora o jogo do Benfica vai ser este vai ser bola para trás bola para trás queimar tempo e não dá para tirar a bola no FIFA amigos porque não dá não dá não dá quem só vai fazer uma circulação minimamente sente lá ó este é bola para um lado bola para o outro queimar tempo o jogo ganha 90 minutos só hoje são boeda rápida vir para o taco o Jiménez o Bicuelo o Jiménez o Bicuelo cuidado com o Bisco aumentar mesmo na maratona e quase marcava mais um espero que o jogo de futebol seja muito mais interessante que o jogo FIFA offline neste FIFA eu sou muito crítico contra isto e fico mesmo profundamente angustiado com este modo de carreira com este modo offline do FIFA fundamente angustiado eu trouxe este match day acho que é um jogo importante que eu não sei se queria falar muito da tática não liguei tanto ao resultado porque é horrível não é por ser o Benfica ter ganho eu podia jogar com o Benfica se podem ser muito grosseiros de certeza absoluta que eu ia perder em primeira equipa que tivesse ou poderia pôr uma dificuldade mais fácil isso poderia já evitava estas situações mas eu não sou jogador para jogar profissional não sou jogador para jogar semiprofissional por isso é que o Silvio peca peca nestas situações mas não interessa espero que o jogo seja muito melhor que isto não tenha o resultado que ganhe o melhor hashtag derby hashtag derby quem gosta de ver os jogos do Benfica Sporting que são sempre intensos sejas tu benficista sejas tu suportinguista ou portista gostas de futebol escrevam aí nos comentários hashtag derby deixem um likezão épico o Silvio provavelmente dificilmente irá trazer estes match 10 ou poderei trazer é assim com um contra outro jogador não sei um amigo meu ou o Silvio vai postar no Facebook quem vem fazer um jogo contra o Silvio e faço e gravo porque eu prefiro mesmo que assim seja porque divirto-me a jogar ao mesmo tempo que estou a fazer o comentário assim não assim faço o comentário divirto-me com o que comento e gosto de partilhar as minhas ideias mas depois é completamente unfun unfun jogar este jogo em modo offline mas pronto amigos acho que foi a ideia acho que ficou bem claro o que o Silvio quis passar espero que seja o meu jogo já disse isso para aí 700 mil vezes mas acho que é importante que ninguém ensaleje que seja o meu espetáculo e que o árbitro não seja o protagonista ok amigos espero que tenham gostado já sabem que sem vocês isto não tem graça nenhuma até à próxima e fui haha tchau 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 tchau